Pessoal, vamos falar sobre o caso do Alex Jones. O Alex Jones foi condenado a pagar quase um bilhão de dólares em danos para as vítimas do tiroteio de Sandy Hook. Vamos entender esse assunto todo. Essa notícia foi sugerida por alguns inscritos e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal. Pois bem, todo mundo conhece o Alex Jones. Todo mundo conhece o Alex Jones. O Alex Jones tem uma voz muito peculiar, uma voz muito grave. É gostoso mesmo de ouvir ele falar lá nos Estados Unidos. E ele é um cara totalmente maluco. Você pode ouvir ele com aquele... Eu gosto de assistir os episódios dele, mas justamente porque ele viaja tanto nessas coisas. Tem várias passagens conhecidas dele. Ele diz que ele acredita naquele negócio dos reptilianos, que os reptilianos estão aqui na Terra. Todos os grandes líderes são reptilianos. E também aquele negócio do sapo que fica gay com o hormônio que é jogado na água. Que segundo ele, as companhias estão jogando químicos na água, está tornando toda a população gay. Até os sapos estão virando gay na água. E, cara, é daí pra baixo. As teorias da conspiração dele são todas muito malucas no final das contas. Mas você pode dizer que, de vez em quando, ele exagera nisso daí. E qual a situação em que ele exagerou? E eu vou deixar muito claro. Do ponto de vista da ética libertária, nada disso faz sentido. Ele pode ter falado uma besteira? Falou. Eu, pessoalmente, acho que ele exagerou nesse caso. Não deveria ter falado o que ele falou. Mas daí a proibir ele de falar ou a cobrar indenização desse tamanho, eu acho totalmente injusto isso. Está mais do que na cara que essa ação foi algo político. Mas, enfim, vamos entender. Aconteceu um tiroteio numa escola em Sandy Hook. Foi em 2005, se não me engano, que aconteceu isso. Não, desculpa. Em 2012, aconteceu um tiroteio nessa escola primária lá nos Estados Unidos. Uma coisa muito triste. Vocês sabem, já acontecem vários casos desse. E o que o Alex Jones falou no episódio dele? Ele falou, olha só, eu não sei o que aconteceu. Mas me falaram que isso tudo é uma enganação, que todo mundo ali é à toa e não sei o que é lá. E fantasiou a coisa. Enfim, é um absurdo isso. Eu acho que é um absurdo isso. Mas, como eu disse, do ponto de vista da ética libertária, não teria nada errado isso daí. Ele até não falou que era isso. Ele falou que achava, contaram pra ele que teria sido isso, que teria uma grande farsa feita pelo governo, não sei o que é lá. E todo mundo ali era ator. E não aconteceu de verdade nada. E aí, o que aconteceu? Os pais da escola Sandy Hook entraram na justiça contra o Alex Jones. Na época, ele tinha um canal no YouTube, que, caramba, o canal dele era enorme, muita gente assistia. Hoje em dia, o canal dele fica no BitChute, o principal canal dele lá no BitChute, e continua tendo muita gente assistindo ele lá. Eu sou um que vou lá, volta e meia assistir o Alex Jones lá. Ele tem o site dele também, o infowars.com. Mas, enfim, essas famílias entraram na justiça contra o Alex Jones, exigindo indenização por dano moral, por ele ter feito essa fake news, falado que era todo mundo ator. E daí, parece que ele foi além, tá? Ele fez umas coisas realmente, assim... Do meu ponto de vista, moral, ele exagerou na coisa, né? Ele pegou, por exemplo, foto de atores mirins e ficou falando, não, isso aqui é parecido, tá vendo aqui? Parece com esse cara, esse par aqui, por exemplo, olha só a foto dele como ator aqui. Aí pegava uma foto de um ator que se parecia com um pai, coisa e tal. E, realmente, pela foto, às vezes, não dá pra ver, né? É relativamente fácil você achar um ator que parece com uma pessoa, né? Enfim, ele fez um monte de programas com isso, dizendo que era tudo uma fábula, coisa e tal. Eu que tô acostumado a assistir o Alex Jones, eu já assisto tudo que ele fala com o pé atrás. Já com um certo receio, porque é muita... O cara viaja mesmo. A espaçonave interestrelar da cabeça dele não tem freio nenhum, meu amigo. Vai longe, no final das contas. Mas, você pode dizer que teve algum dano para os pais ali, que ficaram preocupados. Aí tiveram que dizer... O que os pais alegaram? Que alguns pais tiveram que contratar segurança, porque ficavam os fãs do Alex Jones querendo achar provas de que eles eram atores, que eles estavam sendo contratados pela CIA, e não sei o que lá, e ficavam rondando a casa deles de noite. Um bando de maluco, né? Imagina, realmente é uma situação que, nesse caso, com esse tipo de dor de cabeça, pode ser que você considere uma indenização, uma externalidade negativa nesse caso. Como eu já falei para vocês, do ponto de vista da ética libertária, você pode falar o que você quiser, você não pode ser impedido de falar, desde que você esteja usando a sua propriedade privada. Agora, a questão toda é, se qualquer coisa que você faça, se você causa um prejuízo, claro, para outras pessoas, você tem que indenizar esse prejuízo. Pois bem, agora, uma coisa é isso, o cara fez besteira? Eu acho que ele fez besteira, tá? Na boa. Vamos tirar a ética libertária do lado, eu acho que ele fez besteira, merecia pagar a indenização para o pessoal da Sandy Hook de qualquer forma. Agora, o valor dessa indenização, cara, ele já teve que pagar, ou já foi condenado a pagar, ele também recorreu, mais de 150 milhões de dólares em danos, como é que chama? Danos insurgentes, danos que vieram depois da coisa, e só o dano depois ele teve que pagar 150 milhões. Isso daqui é do dano moral, um bilhão de dólares. Então, assim, cara, realmente está exagerado isso daí. Se você parar para pensar, os diretores do Lehman Brothers, que foi aquele banco que faliu em 2008, e diretamente associado a isso, houve cerca de 10 mil suicídios nos Estados Unidos, ligados diretamente, que a pessoa que se suicidou colocou lá no bilhete, olha só, eu perdi tudo, eu estou desesperado, eu não sei o que lá, por causa da quebra do Lehman Brothers e coisa e tal, os diretores desse banco foram condenados a danos morais de 16 milhões de dólares. 16 milhões de dólares. Os diretores do banco que causaram 10 mil suicídios. Você vai dizer que o Alan Jones, ok, eu estou plenamente convencido que foi inconveniente o que ele falou, ele inclusive fala isso, ele pediu desculpas depois, falou, olha, realmente, eu errei e coisa e tal, não deveria ter ido nesse nível, mas claramente está desproporcional essa coisa. Claramente está desproporcional. Ou seja, estão querendo pegar o Alex Jones para fazer um caso de exemplo, para dizer que não, que todo mundo da internet é maluco e coisa e tal, e tem que punir todo mundo que fala fake news, para todo mundo ter medo de falar fake news e ser punido pelo governo e coisa e tal. Está mais do que claro para mim que o pano de fundo dessa coisa é esse, é o pessoal do establishment político querendo assustar as pessoas na internet. Olha só, se você falar uma fake news a gente vai te pagar, vai te extorquir dinheiro até o inferno e coisa e tal, muito mais do que pessoas que mataram outras pessoas, muito mais do que pessoas que causaram suicídio, que causaram muito mais dor na população americana do que ele causou. Então, de novo, meu ponto pessoal nessa história, ele está errado? Sim, está errado. Agora, esse nível de indenização claramente é perseguição política. Passou muito de justiça isso daqui, passou muito mesmo. Então, ele vai recorrer, isso daqui é a primeira decisão, ele tem direito a recorrer ainda, isso pode ir até altas instâncias lá dos Estados Unidos, não pode chegar na Suprema Corte porque lá nos Estados Unidos a Suprema Corte só julga caso efetivamente constitucional, mas ele pode ainda recorrer em várias instâncias ainda, a empresa dele já faliu, então na verdade, em última análise, ele mesmo já decretou falência também, então em última análise o que vai acontecer é que ele não vai pagar nada porque não tem um bilhão de dólares para pagar, então repara, toda coisa é realmente um teatro claramente do pessoal democrata, do pessoal esquerdista americano querendo punir uma pessoa exemplarmente só para marcar uma posição política. E é lógico que aqui no Brasil o pessoal está aproveitando, olha só, radialista dos Estados Unidos, amigo do clã Bolsonaro, é condenado a pagar um bilhão, o fórum quem imaginaria outra coisa. O curioso dessa notícia aqui é que o TSE recentemente proibiu a revista Oeste de fazer a seguinte manchete, amigo do Lula bloqueia sinal da CNN na Nicarágua. Todo mundo sabe que ele é amigo do Lula e que ele proibiu a CNN lá na Nicarágua, aportou o sinal assim na Nicarágua, mas não pode falar amigo do Lula porque segundo o TSE não tem nada a ver. Aqui, o fórum falou aqui, amigo do clã Bolsonaro condenado a pagar um bilhão. Vamos ver se o TSE vai ser tão rigoroso quanto esse tipo de manchete aqui quanto foi a manchete contra o Lula. Afinal das contas não importa, é aquilo que eu falo para vocês. O pessoal fica achando que isso muda eleição e coisa e tal. Não, não é isso que muda eleição. A esquerda está desesperada não é por fake news, é por verdade. São as verdades que machucam a esquerda, não é a mentira. Então esse tipo de mentira aqui, esse tipo de besteira aqui não faz diferença nenhuma no final das contas. Enfim, me parece claramente uma coisa política. Não a condenação em si. A condenação, eu acho que eu esperava, até o Alex Jones esperava também, a questão toda é justamente o valor da condenação. Claramente é um recado político, lá nos Estados Unidos já estão fazendo a festa, não porque o cara que é amigo do Trump, de direita e coisa e tal, e que quebrou por conta da indenização e coisa e tal. Enfim, é o que a gente pode esperar num futuro muito em breve aqui no Brasil também, se determinada pessoa ganhar a eleição. É por isso que eu falo. mesmo você, cara, que não tem tanta preocupação com política, que não gosta de Bolsonaro, lembra, a nossa liberdade de expressão está em jogo. Vai lá no dia 30, vota 22, resolve esse problema, bota esse pesadelo do Lula, esse passado brasileiro, onde ele merece estar, no passado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.